O Deus que eu sinto é poderoso Ele é demais Tudo que eu peço pra Ele Este Deus se faz Quando preciso de ajuda Já que Ele vem Ele está comigo no meu caminhar Abre-me portas e ungindo meu cantar Ele é Deus soberano, Leão de Suda É poderoso, infalível É Deus tremendo, invisível Vence o mal Pois o inimigo não vai resistir Maravilhoso, conselheiro Deus glorioso, verdadeiro Nunca me deixa, nem me abandona Este é o Deus que eu conheço O Deus que eu sinto é poderoso É só confiar Se for preciso novamente Ele abre o mar Ele faz o impossível Pra te socorrer Se o inferno inteiro for pra me levantar Ele envia os seus anjos pra me ajudar Este é o Deus que eu sinto é poderoso Este é o Deus poderoso, leão de Suda O Deus poderoso, verdadeiro Nunca me deixa e nem me abandona Este é o Deus que eu conheço É poderoso, infalível É Deus tremendo, é Deus tremendo É Deus tremendo, invisível Vence o inimigo, pois o mal não vai resistir Maravilhoso, conselheiro Deus glorioso, verdadeiro Verdadeiro, nunca me deixa, nem me abandona Este é o Deus que eu conheço Este é o Deus que eu conheço Este é o Deus que eu conheço Vamos, Aleluia! Aleluia! Aí! Obrigada, Márcio Deus te abençoe Foi um presente de Deus na tua vida Parece que é a primeira vez que eu tô cantando Tô muito nervoso porque a Mara Lima tem uma história maravilhosa Ele não tem Assim como a Chile Carvalhasco que andou aqui, o Marcelo, a turma toda e o Tito Isso é muito lindo pra Curitiba, o Brasil inteiro Vai aplaudir mais, gente! Aplauda isso aí! É demais! Obrigada, Gatos! Que Deus te abençoe! Obrigada, Gatos! Aplausos Aplausos Aplausos